ouvir a bia não tem que ficar aqui o problema é meu lado a dinâmica do jogo a querida é que eu tiver falando ela vai ouvir manda ela cala a boca você quer o que que eu carne para digníssima não pode que vai pedir a mas a única que está falando comigo agressivamente está sendo você é o banheiro isso e você cachinhos dourados o jesus que